Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente a vinda desta Comissão do Movimento Cidadão Diferente, cuja missão é defender e promover o respeito dos cidadãos expressadores de eficiência, defender o respeito pelos seus direitos e a sua qualidade de vida em toda a sua dimensão, numa dimensão global, bem como apoiar e representar as famílias para a persecução dos direitos das mesmas, e isso é algo que se saúda vivamente. A legislação, como é sabido, sofreu transformações, indicando um caminho de mudança de paradigma onde se defende o princípio de todos os alunos têm direito a aprender e de que todo aluno é capaz de aprender, no âmbito daquilo que são as suas características pessoais, e sublinhava aqui pessoais, merecendo estas da parte da escola a justa atenção e tendo a escola e a comunidade educativa de entender que a sua identidade coletiva se constrói com a soma e as inter-relações entre todos aqueles que a compõem, sendo esse o foco de riqueza, da diversidade que torna o universo escolar um local de partilha e de crescimento de dimensão humana de cada um dos agentes que nela participa. A nova legislação, como também sabemos, resultou de uma grande auscultação pública ao longo de dois anos, foi acompanhada de um plano de formação de dirigentes, professores encarregados de educação. Pese isso, e conforme vocês também aqui já referiram, não fica de todo postelado a necessidade de tornar a própria legislação que é mais clara, a regulamentação mais clara, que é uma das dificuldades que vocês aqui assinalaram e que nós também tomamos nota dela. Neste pressuposto também, o 54 de 2018 tem como eixo central a orientação para a necessidade de cada escola reconhecer e adequar os processos de ensino às características individuais de cada aluno, mobilizando os meios de que dispõe para que todos aprendam e participam na vida da comunidade educativa. Ora, o aumento da autonomia foi também conferido às escolas com a possibilidade de fazer a gestão flexível do currículo. E isto, naturalmente, é mais uma ferramenta que poderá facilitar o trabalho e, digamos que, a implementação deste novo paradigma e desta nova legislação. Claro está que, tratando-se de uma mudança de paradigma, vivenciamos todos um processo de crescimento e de adequação a uma realidade que visa o alcance de metas, umas no imediato, como também já aqui foi referida a necessidade de ser no imediato, e outras a prazo mais alargado, umas com resultados de transformações ao nível organizativo mais imediatos e outras com metas ainda por atingir, mas em fase de investimento contínuo, mantendo sempre o investimento e a crença nesta linha de rumo. E da parte do Ministério da Educação tem havido com o vosso movimento, tanto quanto nos é dado saber, e tem sido possível resolver problemas caso a caso, nomeadamente do educante, à falta de recursos humanos e de transportes escolares, e em termos mais globais, também se tem realizado um conjunto significativo de ações de formação para o pessoal docente e não docente, assim como foram reforçados os recursos das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, só no Orçamento de Estado de 2023. No plano para a educação inclusiva, mobilizou um investimento de mais de 130 milhões de euros para que, entre outras coisas, se pudesse aumentar o apoio tutorial e psicossocial aos alunos, promover o robustecimento da educação inclusiva e promover também a contratação de profissionais, em especial de psicólogos. Reconhecemos o esforço do Governo e também a necessidade de envolver mais recursos humanos e materiais. Envolver, no sentido mais puro do termo, sermos capazes e sermos cada vez mais, de forma mais intensa àqueles que participam e avaliam e advertem para o caminho feito e para o que falta fazer, como é também o vosso papel. A temática da inclusão convoca-nos por isso a todos. Eu terminava, Sra. Presidente, deixando-vos aqui uma questão para também conhecermos aqui a vossa opinião sobre isto. Até que ponto é a vossa convicção que esta transformação do espaço escolar no espaço de todos, como avaliam os níveis de cooperação entre os agentes que compõem a comunidade educativa, nomeadamente as autarquias, as câmaras, as juntas de freguesias, a administração central e regional do Estado, o tecido associativo local em todos, como é que todos estes agentes têm estado nesta adaptação a este novo paradigma? Muito obrigado, Sra. Presidente.